Todo mundo vive grandes fracassos, poucas pessoas falam dos seus fracassos, mas aqui no Fracashow a gente rompe esta barreira. Por isso o Fracashow de hoje é com ele, Kleber, um menino, um herói, o brasileiro, mas você não sabe dos seus maiores fracassos. Bambam, já quero começar perguntando qual foi o pior programa de TV, você já foi em muitos programas de TV, mas qual foi a sua pior participação em programas de TV? Sem considerar essa daqui que eu sei que você já viu com essa na cabeça. Ah, teve o programa da Eliana também que eu saí, né? Era o Zopó Se Atrai, me estressei e saí ao vivo do programa, né? Por que você se estresseou? Ao vivo. Ah, porque a Eliana estava deixando ela falar e não deixava eu falar, só que era uma disputa, pô. A Eliana falando, eu falei, pô, não consigo falar não eu aqui com o negócio, ô Eliana, preciso falar. Ela, não, pera, deixa ela falar, toda hora eu falar, eu falei, pô, aí não tá dando, hein? Aí ela, não sei o que, eu falei, quer saber, véi? F*** essa p***, joguei o microfone e saí, a televisão veio me filmando atrás. Pô, vou sair fora, sei o que, pô, só da Globo, tá doido, esquece, pô. Aí saí, meti no amargo, saí meio puto. Concluindo, ganhei a prova, 10 mil reais. Peraí, peraí, peraí. Ganhei. É, porque era toda semana, ficamos dois meses gravando o programa da Eliana, toda semana. Eu tava lá, eu, a Melancia e o Cacá, o Cacá Rossê tava lá. Que maravilhoso. E aí no meio, no final, ganhava 10 mil reais, a dupla ganhava 10 mil. Mas teve você e o Stronda, aquilo ali. É, teve, é que eu não ia falar do cara, mas quiser falar, a gente fala, pra mim, eu vou levantar um. Você e o Douglas, pronto. Você e o Douglas Stronda, vocês brigaram, e aí, vocês não se falam até hoje. É, o do murro na cara lá, né, que eu dei, né, o cara não aguentou a pressão, né. Eu fui lá no p***, tiveram várias provas lá, eu com outro cara, e aí, na hora do murro lá, eu dei uma moquetada mais forte, né, que realmente, eu tenho mais força. E aí, o cara foi derrotado. Você deu mesmo, você foi forte mesmo. Não dei com tudo, não. Nem ele deu a porrada com tudo. Mas a minha pegou mais encaixada, até porque eu treino boxe tudo, né, então é... Se você der no meu braço, você acha que destrói meu braço? Vai ficar machucadinho aí. Ah, de boa, de... Ai, filha da p***! O cara pegou no lugar mesmo, véi. Porra, na mão da p***, isso que é o pior, véi. P***, doeu mesmo, véi. Vamos rolar. O BBB acabou, mas como o público estava acostumado a ver o jogo da Discordia nesse mesmo horário, vamos fazer a nossa versão, pra ver se a gente consegue ter a mesma audiência que a Globo tinha. Top 3 marombas que iam arregar com o seu treino. Jogo da Discord. Você falou pra mim, eu falo o que eu penso. Arthur. Ia arregar com o seu treino. Saiu agora, ia correr do meu treino. Babu. P***, o Babu. Aê, Babu, tá intimado pro treino. Oitado do Babu, véi. Pô, pra fechar. Arthur, Babu e Fiuk. Vamos lá, top 3 pessoas que mais te decepcionaram na TV. Ô, Eliana. Aê, não tem como, né? Pô, ó. Pô, ó. Fez eu sair ao vivo do programa, Eliana. Diretor Vildomar. Quando eu morava em Los Angeles, aí ele me chamou pra gravar o Tom Cavalcante, o Bob of Elite que tinha lá. E aí eu comecei a gravar uma semana e ele falou, ó, cancela seu contrato lá em Los Angeles, tudo lá. Vem pro Brasil que a gente vai te contratar aqui. Aí eu fui pra Los Angeles, cancelei minha conta de telefone, cancelei a água, luz, cancelei o contrato. Vim pro Brasil. Aí ele ficou enrolando, enrolando, pra me contratar. Acabou não contratando, fiquei uns 45 dias lá gravando com o Tom Cavalcante e depois não falou mais em nada. Ficou por isso. Então o Vildomar Batista. É. Na época ele... Cara, eu tô fazendo um Raul Gil, tá assim, sabe? Ele não tira o chapéu para... Diretor Vildomar, o terceiro que... Decepcionou você na TV, que você achava, pô, esse cara é bacana, essa mina é legal e porra... Algumas meninas que estavam ali no p*** ali, algumas eram bem gostosas mesmo, bem bonitas, mas algumas não eram e elas, tipo, você achava um pouquinho e não era tudo aquilo. Meio decepcionante. Quando vê pessoalmente. Top 3 famosas que você já ficou. Graciane, Josiane, que foi a Miss Brasil, do Big Brother também, e a Mirella, que tá casada com o Ceará hoje. Que tá inclusive aqui, Mirella, vem pra... Imagina. Foram 54 capas da Playboy, né? Você pegou 54 capas? Eu era forte nisso. Eu também peguei, velho. Grudei todas, velho. E agora a gente vai fazer uma análise do que vai acontecer com os nossos protagonistas dessa última edição, pra você matar um pouquinho de saudade. Quem que você acha que é o primeiro a ser chamado pra Fazenda? Gil ou... Aquele Nego Di. Puta, Nego Di é a cara da Fazenda, velho. Merece, pô, merece. Quem que é o primeiro a virar político dessa galera toda? Político? Jean, William. Não, mas Jean é do BBB 3. O Gil. É, o Gil tem cara, né? Tem um deputadinho federal ali, vai aos poucos... Não, e ele é muito inteligente também, né? Ele é inteligente. Ele é muito. E parabéns também pela participação dele aí também, né? Ele não tá vendo a gente. Tá, pô. João. O João tem a cara de jurado da Eliana, né? João? Vai. É, ele pode ser jurado em algum programa aí também. Vai, né? Ou do... É... The Voice? Não, tem nada a ver. Ele não canta, pô. O The Voice é só quem canta, né? Qualquer um, velho. Já sei, então, o que eu vou colocar no The Voice, então. Rodolfo. The Voice Kids, que é estágio do The Voice. Pra começar assim. Pra começar, né? Vitube. Vitube? É, Vitube tá complicado pra ela aí, né? Ela pode trabalhar no Gugu, né? Aquele pintinho amarelinho, né? O Gugu faleceu, velho. Vixe, ainda não contaram pro Bambam. Bambam, é... Putz. Como é que a gente fala isso? Bambam, é o seguinte, cara. O nosso querido Gugu não tá mais... Fiz até homenagem pra ele. Até, porra... Ai, você me embola tanto aqui que eu esqueci que o Gugu faleceu. Ela vai ser atriz. Vitube é atriz pra caramba, né? Ela é atriz, é? Mostra o trechinho da série da Vitube. Olha que atriz maravilhosa. Vitube, esperamos você aqui, hein? Socorro! Socorro! Por favor, alguém! Socorro! Alguém me ajuda! Eu vou morrer! Socorro! Alguém me ajuda! Por favor! Bamba, qual foi o pior trabalho que você já teve? Não foi o pior trabalho, foi a pior situação. Eu tinha acabado de ganhar o Big Brother. Aí, depois de um mês, um mês e meio, teve o evento Paz é Massa, no Rio de Janeiro. Negócio de paz, pra os outros ficarem mais tranquilos. Paz, essas coisas e tal. Aí foi Xuxa, História do Fagudos, Renato Aragão. Pô, tinha uma galera lá. Deixa eu pegar o meu nome de... Peraí, peraí! Just Be... Vocês acham que o Ronaldinho Gaúcho é aleatório? Conheça a Kleber Bamba! Aí, tô lá. Daqui a pouco, o palco começou a fazer assim, ó. O palco. Muita gente, irmão. Mais de 20 mil pessoas, hein? Lotado do Ipanema. O palco começou a ficar assim, ó. Falei, meu irmão, vai cair o palco, véi. A Xuxa agoniada, a Marlene grudando a Xuxa. Daqui a pouco, bicho, começou todo mundo a chorar, isso é do palco. A Xuxa chorando, porque começou a apertar as crianças. Porque daqui a pouco chega o bombeiro gritando com a serene, assim. O carro no meio, assim. Aí, chacoa tudo no camisa Paz é Massa. Tem até foto na internet, Paz é Massa, chama o evento. Não, sim. Aí tem... A gente já entendeu que o nome é Paz é Massa, eu acho. Acho que todo mundo entendeu. Alguém não entendeu o nome do... Paz é Massa. Paz é Massa. Na praia de Ipanema, tinha a Xuxa. O maior evento que teve era o Paz é Massa. Guarda esse nome aí, que senão a gente esquece aí. Aí, o evento chamava Paz é Massa. Sim. O bombeiro chegou lá, um jipezinho do bombeiro, assim. Colocou a Xuxa em cima, a Xuxa pegou até uma criança, colocou no colo chorando. Cara, é muito linda essa cena, velho. É tipo King Kong, mano. A Xuxa pegou a criança. A Xuxa pegou essa criança. Colocou no colo. Calma, pessoal, calma. Aí o povo falou, o microfone, calma, segura. Se afasta, se afasta, segurança em volta do carro. Eu tava com a Xuxa ali naquele carro. Eu subi no carro, e a Marlene Matos, assim, com o aclinho, ela assim, vem, vem, vem. O carro não parou em cima do pé dela, da Marlene. O carro parou em cima do pé da Marlene, velho. A Marlene batendo, assim, tira, tira. E ninguém entendeu nada. O carro em cima do pé da mulher, velho. Aí, cheio de fotógrafo. Aí, banner, Paz é Massa, escrito. Eu vou embora dessa p***, desse programa. Pergunta rápida. O que estava escrito no banner do evento do Bambam? Descubra a resposta agora. Aí, cheio de fotógrafo. Aí, banner, Paz é Massa, escrito. Eu vou embora dessa p***, desse programa. Então, você de casa, Paz é Massa, evento. Encerro o programa pelo Mauro aqui. Olha na câmera fechada, na outra. Essa, essa. Ah, eu encerro o programa aqui? Isso. Qual o nome do programa? Foi Mauro. Sai daqui, né? Beleza. É isso aí, galera. Agradecer a audiência de todo mundo. Foi Mauro. Semana que vem estamos de volta. Conto com o apoio de vocês. Divulgue. E entre aí e acompanhe a gente aí, certo? Maurício Meureres, infelizmente, parou de dirigir o programa aqui. Parou de apresentar. Agora é com o pai. Vem que tem.